Meus amores, nós temos recebido muitas mensagens no WhatsApp aqui do programa para falar sobre a fibromialgia, pedindo para a gente falar. Muitas dúvidas e muito sofrimento também, que quem tem diz que é uma dor terrível. Então, o que a gente fez? A gente convidou o Dr. Fábio Trevisan, que é médico especialista em medicina da dor, para falar sobre esse assunto com a gente. Porque calma que tem jeito, tá? Para essa dor toda que você está sentindo aí com a fibromialgia. A medicina da dor pode te ajudar. Boa tarde, Dr. Fábio, como vai? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Imagina, doutor, é um prazer sempre te receber aqui, viu? E poder proporcionar aí o alívio da dor para essas pessoas que sofrem tanto com a fibromialgia. A gente tem recebido muitas mensagens no WhatsApp pedindo para a gente falar sobre a fibromialgia, doutor. É, a fibromialgia é uma doença que ela está muito comum atualmente, embora ela já exista há mais de 20 anos, bem definida nos critérios de diagnóstico. É uma doença que ainda hoje ela é pouco valorizada, pouco diagnosticada e acaba sendo mal conduzida. Isso repercute diretamente na qualidade de vida das pessoas. Em alguns casos pode se tornar até limitante. Meu Deus! E o que é a fibromialgia, doutor? A fibromialgia é uma doença reumatológica, ela é um reumatismo de partes moles. Quando a gente fala partes moles, é um reumatismo que não está no sangue. Ele acomete principalmente a parte muscular. Então, ela é uma doença, e como qualquer outro tipo de reumatismo, é uma doença crônica, progressiva, degenerativa e, infelizmente, até o momento sem cura. E ela é caracterizada por dois grandes grupos de sintomas. O primeiro é o predomínio da dor, que é uma dor crônica por mais de seis meses, difusa por todo o corpo, por várias partes do corpo. E o segundo grande grupo de sintomas que está associado com a dor, são sintomas cognitivos, assim, alteração da qualidade do sono, depressão, ansiedade, sensação de fadiga, cansaço físico contínuo. Então, são esses dois grandes grupos de sintomas. E quais são as causas, doutor? A causa é incerta até o momento. Existem várias teorias para a fibromialgia. Mas, assim como a maioria dos reumatismos, não tem uma causa definida. Assim, ela tem um componente familiar, então é comum, embora não seja uma doença genética, é comum você ver famílias com várias pessoas acometidas pela doença. Ela tem um componente emocional, então é comum essa associação com depressão, com ansiedade, com situações de estresse pós-traumático. E tem também a parte biológica da doença, né? Da parte de neurotransmissor, alterações do neurotransmissor cerebral. Então, são várias teorias, mas que nenhuma delas está comprovada ainda. Então, continua com uma etiologia incerta. E quais são os sintomas, doutor? Para, de repente, alguém que está assistindo a gente se identificar e já acender um alerta aí para a fibromialgia? Olha, eu sempre falo que a fibromialgia, ela segue um roteiro, só muda o personagem. O quadro é muito semelhante em todas as pessoas. É aquela pessoa que começa com dor crônica, né? Por mais de ser... Que vai perdurando por um mês, dois meses, seis meses, um ano. Difusa pelo corpo todo. Ela acomete praticamente todas as articulações do corpo. A parte de ombro, quadril, cotovelo, joelho. Então, dói o corpo todo. Acompanhando com esse quadro contínuo de dor, vem associado sensação de fadiga crônica, cansaço físico contínuo, insônia, sono não restaurador. Então, é aquela pessoa que já acorda no outro dia cansada. Com as semelhantes da depressão, a ansiedade, rigidez matinal. Então, a pessoa acorda de manhã com as articulações mais duras. Pode ter quadro de cefala. Então, engloba tudo isso. E o comum que a gente observa nos pacientes é que são pacientes que peregrinam por vários profissionais da área de saúde. Porque faz o exame da normal, faz outro exame da normal. E com isso, o diagnóstico fica incerto e o tratamento não é feito da maneira correta. Com certeza. E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? Existe algum exame que constata a fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico. Como eu falei, é uma doença que já está com os critérios diagnósticos definidos pelo Colégio Americano de Reumatologia há mais de 20 anos. E ela segue alguns critérios clínicos. Então, o diagnóstico é você sentar com o teu paciente, escutar o que ele tem para falar, acreditar no grau de intensidade da dor, que muitas vezes é uma dor, assim, além do normal, valorizar os sintomas do paciente, preencher os critérios diagnósticos. Não existe exame para fibromialgia. É esse que é o grande problema. Entendi. Embora a doença, assim, muito estudada hoje em dia, ainda não existe um exame para fibromialgia. Então, é comum. A pessoa faz exame de sangue da normal, faz exame de imagem, tomografia, ressonância, a ultrassonda normal e daí as pessoas que convivem com ela e, às vezes, até mesmo profissionais de saúde, começam a questionar a veracidade desses sintomas. Olha só! Começam a imaginar que é exagero do paciente. Frescura. Que é frescura, entre aspas. E, com isso, a doença, ela segue avançando, como qualquer outro tipo de reumatido, segue sem o diagnóstico correto e, o pior, segue sem tratamento adequado, que é uma doença que tem possibilidades de ter o caminho. E quais são as opções de tratamento hoje existentes, doutor? Então, a fibromialgia, como ela é uma doença que envolve muitos sintomas, o tratamento dela é um tratamento multiprofissional. O mais importante é fazer o diagnóstico correto para você começar a fazer o tratamento adequado. Existem algumas opções de medicamento, hoje em dia, que conseguem aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida, evitar, manter a autonomia do paciente para que ele consiga continuar trabalhando, fazendo as atividades dele. Junto com o tratamento farmacológico, você pode associar, como às vezes, alguns procedimentos intervencionistas. Como o paciente tem muitos pontos dolorosos, em alguns casos, você pode infiltrar esses pontos dolorosos, também com anestésico local, para aliviar a dor. E, junto com isso, é importante também, uma atividade física. Fibromialgia é uma doença que só vai melhorar 100%, ou só vai chegar a potencializar essa melhora se o paciente tem a confiança que a atividade física faz parte do tratamento. Então, tem que entrar como uma rotina de vida. Em alguns casos, também, além da medicação, dos procedimentos, da atividade física, alguns pacientes precisam de um acompanhamento psicológico junto com o tratamento. Então, é um tratamento muito profissional. E as pessoas, eu acho que elas têm um pouco de medo, né, doutor? Porque dói. Daí vai mexer, vai trabalhar, vai fazer atividade física, dá a impressão de que vai doer mais ainda se mexer o corpo. E, na verdade, isso é um mito, né? Isso é uma lenda, né? A gente fala que é um mito mesmo. Assim, o repouso, ele está indicado em situações de dor aguda. Por exemplo, o paciente que está tendo uma crise de hérnia de disco aguda, ou então, o paciente que fez uma cirurgia e está tendo uma dor de pós-operatório imediato. Nesses casos de dor aguda, o repouso ajuda. Ele é até indicado por uma semana, dez dias. Passou fase aguda, que a dor se torna crônica, como a maioria das dores, igual a fibromialgia, uma dor lombar crônica, qualquer outro tipo de artrose, ela se beneficia do movimento. A atividade física produz a endorfina, que é um hormônio natural, um índio do organismo, uma potência analgésica muito grande. Isso ajuda na parte de manter o movimento. Não atrofiar a musculatura, não ter retração de tendões, de músculos. Então, é importante o movimento. Sempre respeitando o limite do paciente, a intensidade do exercício adequada para o grau de condicionamento do paciente. Então, assim, o exercício é importante, mas tem que ser guiado, ser orientado por um bom profissional da área de fisioterapia e educação física. Perfeito. Doutor, massagem resolve, melhora os sintomas da fibromialgia? É assim, a massoterapia, ela colabora. A sintomatividade física ajuda a massoterapia para a fibromialgia, aquela massoterapia de manipulação, que não é aquela massagem relaxante. Isso também ajuda. Mas se você fizer uma massoterapia mais vigorosa, manipular essa musculatura, ela ajuda, sim. Então, ela faz bem. É uma das opções que pode ser agregada a esse grande, opções de tratamento da fibromialgia, sim. Doutor, eu acho que vale a gente reforçar a importância do diagnóstico precoce da fibromialgia, né? É, esse é o mais importante de tudo. Assim, não tem como você tratar doença nenhuma se você não souber o que você está tratando. E a fibromialgia não é diferente. E o grande problema da fibromialgia é que a gente precisa, através de campanhas educativas, educar o próprio paciente para desmistificar a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que existe. Assim, hoje em dia não é mais possível aceitar que é frescura do paciente ou não acreditar no que o paciente está referindo, porque é uma doença reumatológica. Ela existe em critérios diagnósticos e ela existe como qualquer tipo de reumatismo. Só que como o diagnóstico é clínico, ele não vem escrito no papel, no laudo do exame, né? Você tem que ir com o médico, tem que gastar o seu tempo, tem que se dedicar ao paciente para o tal que ele está referindo. Então, acaba passando, muitas vezes, batido. E acaba desvalorizando a doença, desvalorizando o paciente, não faz o tratamento adequado, o paciente perpetua a dor, tem qualidade de vida ruim e chega a um ponto que o paciente não consegue trabalhar adequadamente. Ele não consegue sair de casa, muitas vezes, para fazer o que ele fazia antigamente, se a doença tiver em atividade. Fora esse ponto do paciente não conseguir nem sair de casa para trabalhar, tem alguma outra complicação, doutor? Quais são essas complicações, se não tratada corretamente a fibromialgia? Olha, essa acho que é a pergunta mais importante que você fez nessa entrevista é essa. Por que a gente precisa tratar a fibromialgia? Porque, assim como qualquer outro tipo de reumatismo, é uma doença crônica, progressiva, ela continua avançando, cada dia pior se você se contrata, degenerativa e sem cura. E onde que está a degeneração da fibromialgia? Quando você vê uma artrose, por exemplo, você olha para o paciente, você enxerga as articulações tortas, inchadas, aquela mão com característica de artrose, os dedos torta, é a degeneração visível. Na fibromialgia, você não enxerga essa degeneração, mas ela existe, que é a degeneração cognitiva. Então, o paciente que não faz o tratamento adequado à fibromialgia, com o passar do tempo, ele vai ficando com déficit de atenção, é aquela dificuldade de concentração, esquecimento. Então, é aquele paciente que vai te falar assim, nossa, eu tentava, eu conseguia ler 10 páginas do livro, e tranquilamente, a 10% na segunda página, já estou tendo que reler de novo, porque eu já me perdi tudo. Ou eu sabia que na receita de bolo, de cabeça, de cor, e agora eu tenho que pegar meu caderninho. Então, a fibromialgia, ela causa essa degeneração cognitiva, se você não estiver tratando. Gente, é uma doença seríssima. E isso compromete, às vezes, determinadas atividades profissionais. Eu já tive casos de pacientes que eram advogadas, que tinham fibromialgia, e que a doença estava tão sem controle, sem tratamento, que ela não estava conseguindo mais trabalhar, raciocinar nos processos. Então, é isso que é importante, é diagnosticar e tratar. O objetivo do tratamento é estacionar a fibromialgia, evitar que ela continue progredindo, e evitar essas complicações cognitivas que fazem parte da degeneração da fibromialgia. Perfeito, doutor Fábio. Então, fica a dica aí pra vocês, gente. A medicina da dor pode ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida, mesmo tendo a fibromialgia. Muito obrigada, doutor Fábio Trevisan. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Fernanda. Estou sempre à disposição. Precisando é só me chamar. Obrigada. Obrigada. Beijo pra você. Tchau, tchau.